A bruxa carioca, comecei a contar uma história que acontece lá no século Brasil colonial, ela veio pra cá, eu começo a narrar essa história dela, e de repente cai um refletor, de repente quebra, de repente nunca acontece isso. E aí começou, aí estoura não sei o que, eu falei, eita, essa coisa tá esquisita. Coincidente. É, tá esquisito, ok. Aí foi, foi, foi até o fim, acabei de gravar, vou embora pra minha casa. Tô em casa, deito, pra dormir, vai. Mas tem alguém aqui do meu lado? Ah não, 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 para que eu sou impressionado com essas coisas. Você sentiu uma presença? Uma presença forte mesmo aqui do lado. Tem alguma coisa aqui. Aí tinha um copo, lá na, meu quarto é muito grande, gente, um copo apoiado lá, de repente esse copo cai. Aí eu vou pegar esse copo, eu não sei como, sabe aquelas coisas que você não sabe como? Por exemplo, eu vou mexer aqui e isso aqui, eu esbarro nisso aqui. Sei, sei. Sabe assim, não tem nada a ver? Não tem. Joguei um vidro que era a tampa da mesa, pra lá. Ih, o negócio tá pesado aqui. Meu, hein. Aí a primeira coisa que eu faço, eu começo a rezar, evidentemente, né? E começo a conversar. Quem é que tá aqui? Aí... Você pergunta? Eu pergunto. Ah, eu não. Aí vem na minha cabeça... Eu vendo a casa e eu mudo, me mudo. É a bruxa. Olha, seja a bruxa ou não seja ela, ou alguém passando por ela, pode sair daqui, né? Vai embora. Pode sair daqui, ok. Então, eu vou mexer aqui.